Olá pessoal, salve as forças do povo quimbandeiro. Hoje eu estou aqui com o carrão, que é um dos instrumentos que a gente também pode tocar, substituindo o atabaque. Apesar que o atabaque que a gente toca o tambor, ele é consagrado. A gente faz toda uma consagração nele para que ele seja abençoado, para nos dar o ritmo da quimbanda, até mesmo da umbanda, e qualquer outra religião que tem o toque do tambor, que tem o batuque. Então o carrão, apesar de ele ser um instrumento quadrado que a gente senta em cima, ele também pode ser usado para a gente fazer uma gíria de quimbanda. Isso é bem legal. Vou dar uma palhinha para vocês aqui, do seu trancarruas. Então vamos lá. O sino da igrejinha faz belém bem bom E o sino da igrejinha faz bleblem bem bom Deu meia noite e o galo já cantou Seu trancarruas que é o dono da gira Vai corrigir aqui seu lucifer mantou Seu trancarruas que é o dono da gira Vai corrigir aqui seu lucifer mantou O sino da igrejinha faz belém bem bom E o sino da igrejinha faz belém bem bom Deu meia noite e o galo preto cantou É rei das almas do cruzeiro É rei da calunga Vem corrigir aqui seu lucifer mantou É rei das almas do cruzeiro É rei da calunga Vem corrigir aqui seu lucifer mantou É ganga, é ganga, é ganga, é ganga, é show É ganga, é ganga, é seu veuzebu É ganga, é ganga, é ganga, é show É ganga, é ganga, é o seu veuzebu Lá, é exu, exu mojubá É gapemba, oi riscapom Pra quem manda trabalhar Eu chamo o Exu Mirim Pro seu ponto afirmar É gapemba, oi riscapom Pra quem manda trabalhar Eu chamo o seu marabou Pro seu ponto afirmar É gapemba, oi riscapom Pra quem manda trabalhar Eu chamo o seu capa preta Pro seu ponto afirmar Lá, é exu, exu mojubá É isso aí, gente É só uma palhinha aqui Pra gente não perder o costume, né? Fica aí com os próximos vídeos aí do canal Vou estar aí postando mais pontos pra vocês Pra você, meu amigo, que se inscreveu embaixo E pediu o som, né? Do ponto do arrancatoco Tem um aí, mas se você voltar no canal Nos vídeos anteriores Nesse mesmo canal Da Magia Nilo Você vai encontrar outro ponto Do seu exu arrancatoco Que é muito bonito também, tá? É só você curtir lá Dar o seu like Compartilhe com os seus É... Familiares Familiares Adepto A Kimbanda A Magia Enfim É muito gratificante Sucesso pra você Muita prosperidade Tá bom? Muita luz no seu caminho E muita força Ok? Axé a todos vocês